Salve, salve todo mundo, eu me chamo Morão e mais um vídeo de Expresso Tático, Expresso Tático entre Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará, meu amigo, o clássico rei nunca esteve tão perto, né? Faltam dois dias aí pra partida, tem sábado e domingo, mas claro, a gente vai tratar de todas essas informações, de todas essas notícias pré-jogo aqui. Então se você quer chegar lá antenado com todas as informações da partida, você tá no lugar certo. E vamos pro vídeo. Hoje, sexta-feira, amanhã, quando começa a rodada de fato, né? E a rodada vai vir cheia, pode ser uma rodada de certo ponto pro Fortaleza, dentro desse campeonato, uma rodada talvez a mais importante do campeonato até agora. Porque pela primeira vez, oficialmente, Fortaleza pode figurar fora da zona de rebaixamento desde que ele entrou. Pra isso, vamos entender o porquê, né? Amanhã tem Goiás e Havaí, como vocês podem ver. Tem Corinthians e Palmeiras também, às sete da noite. Cuiabá e Juventude e Botafogo e Atlético Goianiense. Nesses quatro jogos que vão ter amanhã, vão ter ali alguns jogos que interessam pro Fortaleza. Dois confrontos diretos ali do pessoal que tá na segunda página, né? O Goiás contra o Havaí, Cuiabá contra o Juventude. O Botafogo também tá nessa situação. Na verdade, são três, né? Porque o Botafogo pega o Atlético Goianiense. Então, são três jogos pra gente ficar bastante de olho. Já no domingo, depois de amanhã, a gente vai ter já um calendário mais pegado. Curitiba e Atlético Mineiro é um jogo também que nos importa. Curitiba também tá na parte inferior da tabela. Tem Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Bragantino. América, Mineiros e Santos, que também nos importa demais. Internacional e Fluminense. Então, basicamente, as regras pra gente sair da zona é o seguinte, né? O Havaí fizer pelo menos um ponto e a gente ganhar a partida. Ou então, o empate ainda mantém o Fortaleza na zona de rebaixamento. Então, a única forma do Fortaleza sair da zona ainda nessa rodada é ganhando do Ceará e torcendo pra ou o Curitiba não ganhar do Atlético Mineiro ou o Havaí não ganhar o seu compromisso contra o Goiás. Então, o Fortaleza depende ainda assim da vitória pra abrir mão, pra largar de vez essa zona de rebaixamento. Pra isso acontecer, como é que as equipes vão vir a campo lá no domingo? Acredito que as duas equipes vêm bastante mexidas e é isso que a gente vai ver agora. Fortaleza tem um retorno, um desfalque. O Romarinho, pela expulsão do jogo passado, é desfalque do Fortaleza, mas ganha de novo o reforço do Thiago Galhardo, que não jogou por questão contratual contra o Internacional. Já o Ceará, ele tem mais desfalques que o Fortaleza, principalmente no setor defensivo e pode ainda ter um pouco mais de desfalques nas outras posições. O Ceará que vem com o João Ricardo, Nino Paraíba provavelmente, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Vitor Luiz. A dupla de zaga do Ceará levou o terceiro cartão amarelo e está suspensa da partida. Eu imagino que o Ceará vai num esquema com três volantes, Richardson, Richard de Coelho e o Castilho. Acredito que o Ceará vai vir nessa posição pela falta de peças, porque nem o Kleber e nem o Zé Roberto vai ter ali possibilidade de ir para a partida. O Kleber tem uma contusão, muito se fala que ele pode estar fora da temporada e o Zé Roberto, ele também completou a sua sequência de cartões e está fora do próximo jogo. Então, por essa falta de camisa nova e o João, mesmo tendo sido regularizado ontem, eu acho difícil com que o Ceará comece de cara com o João de titular. Se começar, beleza. Um dos volantes seriam sacados e aí ele iria com o João lá na frente. Poderia ser até algo mais positivo, porque o João já vem um tempo sem partidas oficiais e isso seria uma coisa até que boa para o Fortaleza. E aí, no sistema de ataque, Lima, Mendoza e Vina. O Mendoza saiu sentindo algumas dores no jogo passado contra o São Paulo, sentiu cansaço talvez da partida, não houve ainda nenhum posicionamento oficial de dúvida ou então de repente o jogador não jogar. Então, enquanto não tiver nenhum posicionamento oficial sobre isso, ele vai para o jogo. Então, acredito que o Ceará deva ir com o Lima pela direita, Mendoza pela esquerda. E o Vina como um falso nove ali, podendo aparecer, trocar, sair de posição para ver alguém aparecer como elemento surpresa. Acredito que o Ceará deva ir com essa configuração, com dois laterais bem mais agressivos, tentando fazer muitas jogadas pelos lados, com os três volantes para dar sustentação. Então, até pelo fato da zaga toda ser reserva, acredito que o Ceará vá dessa forma contra o Fortaleza, que deve encontrar um Fortaleza que também tem suas mudanças por causa da mudança principal de ter recebido o Galhardo, de ter perdido o Romarinho para a partida. Então, imagino que o Fortaleza deva ir com o Fernando Miguel, Britas, que vem fazendo um ótimo campeonato, Menevenuto, Tite e o Capixava. E aí, a dupla de volante com o Lucas Sacha e Hércules. Gosto muito do Lucas Sacha, do ritmo que ele dá, fez uma ótima partida. Acho que, por mais que eu ache que o Zé Welleson seja o dono da posição, eu acho que hoje o Sacha, pela sequência que vem tendo, é menos arriscado do que o Zé Welleson, fez uma grandissíssima partida contra o Internacional, inclusive bateu o recorde de desarmes de um jogador nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é uma boa partida para ele estar presente. Hércules Sacha, do meio para frente, com o Fortaleza bem agressivo, bem inteligente, com muita troca de posição, com o Robson podendo aparecer por fora, por dentro. E aí, do meio para frente, o Lucas Crispim pelo lado direito, Moisés pelo lado esquerdo, galhardo ali com um falso 10, que você vê em pouquíssimos cantos no futebol, o Fortaleza é um desses locais, e o Robson como centroavante. Acredito que esse seja o melhor esquema possível, porque dá mais espaço para o Fortaleza movimentar. Como os zagueiros, eles não têm tanto costume, tanto ritmo de jogo, acredito que o Fortaleza tem tudo para se beneficiar desse cenário, né? Porque com os jogadores mais entrosados, vai conseguir fazer bastante movimentações e vai conseguir com mais facilidade, quando comparado a outras circunstâncias, surpreender a zaga alvinegra. Sobre a conjectura da partida, acredito que o Fortaleza vai ter uma postura mais agressiva no começo do jogo, deva ter a bola, fazendo transições mais rápidas, mais agressivas. O Ceará, até pela própria característica dos desfalques, deve ter uma postura mais defensiva, e aí prestar bastante atenção nas ultrapassagens dos laterais. Lembrando que o Marquinhos Santos, ele gosta muito de fechar, de abrir os seus meias, né? O Lima e o Mendoza encostarem na linha lateral e os laterais meio que subirem por dentro, né? É uma postura que ele gosta bastante de fazer. Isso permite com que o Vina saia e apareça sempre uma grande movimentação entre as peças ofensivas e o Ceará tem um grande poder ofensivo também pelas alas, né? Tanto que o Lima não tem tanta essa característica, ele é o meio que vem mais sofrendo. Claro que o Lima pode aparecer dentro da área, é um jogador muito inteligente, é um jogador que tem muita capacidade técnica, então a gente tem que ficar atento também. Mas, no mais, acho que o Ceará chega num momento onde está um pouco mais debilitado devido aos desfalques e deve esperar mais o Fortaleza, que deve propor. E aí, quem fizer o gol primeiro, se esse gol existir, né? Vai ter uma grande vantagem estratégica para o resto da partida. Acredito que quem sair na frente dificilmente deva ceder o empate, deva ganhar o jogo. Acho que isso deve ser o cenário da partida de domingo. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado da análise, gostou da escalação do Fortaleza. Se você chegou até aqui, comenta aqui, classificado na Copa do Brasil. Comenta aqui que eu quero ver esses comentários bombando nesse vídeo, tá? Não se esquece de deixar teu like, deixar teu comentário, se inscrever no Express Tripolor, ativar o sininho das notificações, que é sempre muito importante para a gente. E vamos para cima, vamos ganhar Leão. E é isso, muito obrigado. E é isso, galera.